MC Bin Laden é participante do BBB 24 no Grupo Camarote. Meu nome é Jefferson, sou conhecido como MC Bin Laden, sou cantor de funk, tenho 30 anos, sou de SP, meu maior hit é o Tá Tranquilo, Tá Favorável. Funkeiro paulista de 30 anos ficou famoso pelo hit Tá Tranquilo, Tá Favorável. Funkeiro paulista de 30 anos, que já chegou a emagrecer mais de 50 quilos, promete agitar a casa com sua animação. Música 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 Música